Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta aos nossos estudos de Direito Constitucional. Hoje nós falaremos sobre o artigo 5º, inciso número 26. Então, nós estamos estudando aí ponto a ponto da Constituição, trazendo questões para vocês, tudo feito com muito carinho. Quero também convidá-los a conhecer o nosso curso de 1.300 questões comentadas de Direito Constitucional em vídeo. O curso está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br. E me siga também no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral, ok? O artigo 5º, inciso 26, diz que a propriedade rural, só que não é qualquer propriedade, é a pequena propriedade rural, assim definida em lei específica, que vai trazer o que é pequena, o que é médio, o que é grande propriedade, desde que trabalhada pela família, então ela precisa ser trabalhada pela família, precisa ser pequena, não será objeto de penhora, portanto será empenhorável para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, quando houver débitos que decorrem da sua atividade produtiva, aquela pequena propriedade rural, desde que seja trabalhada pela família, é empenhorável. Importante lembrar disso. Isso é o que prevê o inciso 26. Tivemos algumas questões sobre esse tema. Olha só a primeira. Conforme disposto na Constituição, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, a. Nunca será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Tá falsa. Nunca será objeto de penhora? Penhora. Não será objeto de penhora quando, pessoal? Desde que trabalhada pela família e que seja pequena. B. Desde que trabalhada individualmente, já elimino, tem que ser trabalhada pela família. Letra C. Mesmo que trabalhada pela família, poderá ser objeto de penhora? Não. Se for trabalhada pela família, é o que? Impenhorável. B. Desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. É o que dispõe o inciso 26 e será o nosso gabarito. E. Não deve ter proteção diferenciada. Pelo contrário. Tanto que deve é que tem na Constituição. 2. Considere que João seja proprietário de dois imóveis rurais, de pequeno e médio portes, e que tenha sido determinada a desapropriação da propriedade de pequeno porte para fins de reforma agrária, em razão de o agricultor nada produzir nele. Nesse caso, a desapropriação infringe preceito constitucional e pode ser contestada por João, pois são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural. Não. Só a pequena e desde que trabalhada pela família. 3. A Constituição estabelece, para proteger a pequena propriedade rural, que a lei deve dispor sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Estabelece ainda, como condição e como proteção, respectivamente, que ela deve A. Servir de moradia ao trabalhador e sua família, e que a atividade produtiva terá juros subsidiados? B. Ser trabalhada pela família e que não será objeto de penhora, salvo para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva? Letra C. Ser trabalhada pela família e que não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva? D. Ser trabalhada pela família e que a atividade produtiva terá juros subsidiados pelos bancos oficiais? E letra E. Servir de moradia ao trabalhador e sua família e que não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da produção? Veja. Deve ser trabalhada pela família e que não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva? Gabarito, letra C. 4. De acordo com a Constituição, com o objetivo de fomentar a produção e a renda, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de qualquer tipo de débito adquirido? É qualquer tipo de débito adquirido? Não, pessoal. São débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Então o erro está aqui, no finalzinho. Qualquer tipo de débito não. E a última questão, a Constituição Federal estabelece como direito individual que a pequena propriedade rural definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Corretíssima a questãozinha número 5. E nós ficamos por aqui com mais essa dica valiosa para vocês. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.